Oi, galera! Tudo bom? Esse vídeo aqui é pra falar de um livro que já devia ter estourado na nossa mídia há bastante tempo, mas só quando a Globo coloca o dedinho é que as coisas parecem acontecer, né? Não sei se para o bem ou se para o pior, mas tudo bem. Acho que vocês sabem que hoje vai estrear a minissérie da Globo chamada Dois Irmãos, que é baseada no romance do Milton Ratum. E eu sempre tive muita vontade de ler esse livro, eu já li outros dois do mesmo escritor, e, sei lá, sempre enrolei para ler esse, porque esse era o grande classicão da obra dele. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia ter a minissérie, eu falei não, preciso ler logo antes que spoilers comecem a acontecer e até para eu poder assistir pelo menos o começo e ver se eu gosto e etc. Então, corri para ler o livro, eu ganhei o livro de presente da Mel do Literaturice e depois eu encomendei também o quadrinho, então eu vou falar dos dois como um todo, tudo bem, gente? Essa aqui é a edição da Companhia das Letras, que eles estão lançando. Agora, se eu não me engano, tem uma edição com uma cinta aqui ou com uma jacket com a imagem da minissérie. E essa aqui, também da Companhia das Letras, é o quadrinho do Dois Irmãos que foi feito baseado nesta obra aqui, certo? A história do livro, ela é baseada no quê? Bom, nós temos um grande dramalhão familiar clássico de novela da Globo, sabe? E a gente vai entrar nessa história por uma perspectiva muito, muito, muito legal que é do filho da empregada da casa. E essa empregada, ela é tratada muitas vezes como uma escrava. Ela é uma descendente indígena e na região de Manaus, no começo do século XX, que a história começa aqui mais ou menos em 1930, 40, ela vai ser meio que... Os pais morrem, ela é colocada num convento, ela é retirada de lá pra trabalhar numa casa meio que contra a vontade dela, ela não tinha voz nenhuma, as freiras decidiram isso por ela. Ela é levada pra aquela casa, da onde ela não pode sair sem permissão nenhuma. Ela nunca viajou, ela fez uma única saída da cidade pra uma outra, pra passar o dia com o filho dela. Então, ela, assim, ela vive num regime de escravidão, obviamente, sem as torturas, mas ela engole, assim, várias pererecas, tá? E o filho dela, por consequência, também vai engolir um monte. Então, o moleque, a gente percebe que ele quer muito estudar, ele tá no pior colégio da cidade, mas ele quer muito se dedicar pra isso, mas constantemente o estudo dele é interrompido, porque a dona da casa, que é a Zana, né, que é a mãe dos dois irmãos, vive mandando ele fazer atividades e coisas fora de casa, e ele tem que parar de estudar porque a patroa, dona X dele, manda ele resolver alguns pepinos por aí. Então, a gente já tem uma questão social aí entre os donos da casa, os seus empregados que são tratados como escravos, tem a questão indígena muito forte aí. Mas o bacana é que ele começa a narrar a história pra gente e a gente percebe que ele já é adulto. Mas ele faz um grande flashback pra contar pra gente sobre a história, não só dele, mas da família pra quem a mãe trabalha, porque a história dele e dessa família é entrelaçada. E a gente começa a sacar algumas pistas, assim, e a gente começa logo desde o início do livro a desconfiar de que o Nael, que é o nosso narrador, é filho de um desses dois irmãos. E aí, putz, vem a outra questão abusiva, a questão do estupro, vem tudo isso, assim, na nossa cabeça logo no início, né? Tipo, será que um desses irmãos se aproveitou da coitadinha da Domingas? E a gente vai lendo a história, e essa dúvida vai ficando, assim, cada vez mais instigante. E é muito legal porque a gente vai conhecer a história de uma família por alguém que é da família, mas ao mesmo tempo não é. É aquele famoso outsider, né? De, tipo, eu tô dentro, quero, mas eu não sei se eu quero estar lá dentro, e eu vou sempre fazer parte daquilo porque a minha ligação com aquilo não é a mais simples possível. Então, é muito interessante. E a gente vai ver a história desde como que o pai e a mãe se juntaram, então, o Halim e a Zana. A gente vai ver questões, por exemplo, do Halim ter se apaixonado por essa moça, pela Zana, e ele nunca teve vontade de ter filhos. Mas a Zana, quando ela perde o pai dela, que era o único familiar que ela tinha aqui no Brasil, ela quer preencher esse vazio do pai com crianças. E o marido, por amar muito, a Zana decide, então, ter filhos com ela. E eles vão ter três filhos, os gêmeos e uma menina. E esse pai, ele não é um pai de verdade, sabe? Ele tá ali, mas não tá ali. Ele, parece que ele faz as coisas porque ele sabe que é obrigação dele, porque ele sabe que a Zana gostaria que fosse feito assim, mas não por real amor aos filhos. Então, a gente começa a questionar essa questão da paternidade, né? Se é uma coisa natural, se é uma coisa construída pela sociedade, se todo mundo tem a obrigação de ser pai uma vez na vida, se é natural você falar, não, não quero. E quais são as implicâncias se você tem filhos não querendo e o que você pode fazer com a sua vida e com a vida deles por conta disso. E também, pelo outro lado, se você quer e quer muito, você pode acabar sufocando. E a gente vê essa mãe alucinada, controladora, em cima desses filhos todos que ela tem na casa. Então, ela meio que é aquela grande matriarca, que é um polvo, que tem garras, que entram em todos os locais. Então, a gente vê essa formação familiar que já começa muito problemática, já começa em cima de um luto. E filhos por preenchimento, por uma necessidade, não por vontade de ter filhos, né? E conversado entre o casal. E aí nascem essas três crianças, sendo que duas delas são esses irmãos, o Amário e a Kubi, que são gêmeos. E que desde a infância têm personalidades muito distintas e que vão ter atritos. E todo bom atrito dentro de romances, né? Gira em torno de uma mocinha. Olha que legal. E aí a gente vai ver como as coisas começam a se desenvolver. E o nosso narrador, ele fica indo do presente para o passado, só que para passados diferentes. Tem hora que ele volta para como a Zana e o Halin se conheceram, de repente ele corta isso e vai para um passado um pouco mais para frente, década de 70. Aí ele volta para um passado na década de 40. E ele fica fazendo essas confusões, assim, é muito, muito caótico. E é muito legal porque a voz dele, narrador e a primeira pessoa, o personagem, se mistura com pessoas que contam histórias para ele. Então, como ele não estava lá para ver esses eventos que causaram essa disputa entre os irmãos no presente, ele tem que recorrer à memória. E pessoas vão reconstruindo essa memória para ele. Então, tem hora que ele está narrando a história e, de repente, a voz dele vira a voz do Halin, que é a pessoa que mais conversa com ele, que, então, talvez seja o seu avô. E chega uma hora que você fala, mas, gente, quem é que está me contando isso aqui? Já não é mais a mesma pessoa. E é sensacional porque você muda de narrador com uma fluidez, assim, com uma facilidade, que é natural você chegar a um momento e falar, ah, não, mas quem está narrando a história não é o Nael, é a fulana. E você fala, mas não, não é a fulana. É muito gostoso. O livro, assim, é de uma fluidez, é de uma cadência muito boa. E a gente tem essa grande emoção que é a história desses irmãos ir num crescendo, ir num crescendo de angústia, de ódio construído um em cima do outro. E como esses pais e a irmã e a Domingas, empregada, vão interferindo nessa história pra tentar ajudar e acaba piorando e só vira, assim, sabe? Tipo aquela bola de neve gigantesca. E a gente vai esperando por um grande dramalhão ali no final. E a gente não quer largar a história pra saber, oh, meu Deus, como é que eles vão resolver isso ou se não vão resolver. E é uma questão familiar, gente. Não tem nada, assim, de muito, uau, diferente do que a gente vê dentro das famílias, sabe? A gente tem uma questão sexual muito forte aqui dentro, a gente tem a questão do pudor, tem a questão, sim, da desigualdade social, tem a questão do escravismo. Nós temos questões culturais e misturas de culturas pela questão da imigração. A gente tem a questão de pais ausentes ou pais opressivos. A gente tem questões incestuosos até em certos momentos que são, assim, disseminadas como que é naquelas... Ah, deixei uma sementinha cair, vou deixar você pensar a respeito, sabe? Tem umas coisas muito, muito legais aqui no livro e, putz, eu... Nossa, acho que uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, em 2016. Eu aconselho de verdade que vocês leiam Dois Irmãos. Sei lá, não sei se eu vou assistir a minissérie, eu tô com muita vontade de assistir hoje o primeiro capítulo pra ver qual é que é. Ainda mais que os atores que vão participar são bem legais. Mas... Mas o livro, gente, é impagável. Tem que ser lido, é muito, muito legal mesmo. E aí eu fui para o quadrinho, né? Eu fui ler isso aqui pra ver a adaptação e eu li logo em seguida. Então a história tava bastante fresca na cabeça e como o narrador às vezes se confunde aqui e eu fiquei meio perdida, aqui ele ajudou a entender as coisas que tinham acontecido e, afinal de contas, tem desenho, né? Só que eu não gostei. Os desenhos feitos aqui são todos em preto e branco. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas, assim, não são traços realistas. Então eles transformam as personagens aí meio que em bonequinhas, sabe? Eu achei isso meio infantilóide, assim. Os traços do rosto das personagens é bastante infantilizado, assim. Me soou meio como o desenho que vai passar na televisão, sabe? Eu não gostei. Tem trechos que são, assim, realmente tirados, assim, copiados e colados, sabe? Do romance pra cá. Outras coisas, obviamente, são adaptadas pra caber, né? No tempo que eles têm, no tamanho que eles têm. Mas não... Não chega, assim, nem a 10% do que é o livro, gente. Eu fiquei realmente bastante triste. Ainda mais que tem bastante coisa que é pulada e o grande drama ali dos dois irmãos não apareceu com a força que tem no livro, tá? Porque a gente não consegue deixar esse narrador fluir do jeito que ele flui no livro original, né? Então, a forma do texto, que eu achei que foi uma das partes mais importantes da leitura desse livro, ele se perde no quadrinho. Então, eu não gostei, tá? Mas, fica aí a dica. Então, agora, para o mês de fevereiro, eu tô com muita vontade de ler o Isaú e Jacó, do Machado de Assis, que também vai falar sobre uma grande crise entre dois irmãos. E vamos ver se aí eu entro em um outro drama familiar pra gente conversar a respeito. Certo, gente? Então, tá bom. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.